Castelo Forte Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada Com força e com furor nos prova o templador Com arte e manhas tais e astúcias infernais Iguais do ar na terra A nossa força nada faz, estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz Senhor dos altos céus Que sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Sim que a palavra ficará Sabemos com certeza Pois ela nos ajudará com armas de defesa Se temos de perder Família, bens, poder E embora a vida vá Por nós Jesus está E nos dará seu reino E nos dará seu reino E nos dará seu reino